Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos continuar nossa análise da terceira temporada de Teen Titans, Jovens Titãs, de 2003 a 2006, falando sobre o 12º episódio, intitulado Titansiste, parte 1, Titans Leste, parte 1. Este episódio é especialmente emocionante, pois introduz uma nova equipe de heróis e expande o universo dos Jovens Titãs. Vamos mergulhar nos detalhes desta aventura cheia de ação e novos personagens. O episódio começa com os Jovens Titãs recebendo uma chamada de socorro de um grupo de jovens heróis que estão enfrentando problemas em uma cidade próxima. Robin, Ciborgue, Starfiri, Raven e Beast Boy decidem investigar e acabam encontrando a nova equipe, que se autodenomina Titans Leste. Esta equipe é composta por Bumblebe, Speed, Aqualade e Masy-, cada um trazendo habilidades únicas para o grupo. Os Titans Leste estão enfrentando dificuldades para lidar com uma série de ataques coordenados por um novo vilão misterioso. Impressionados com a bravura e potencial da nova equipe, os Jovens Titãs decidem ajudar a treinar os Titãs Leste e melhorar suas habilidades de combate e trabalho em equipe. Ciborgue assume um papel de mentor para os Titãs Leste, ajudando-os a construir uma nova torre e a desenvolver estratégias para lidar com ameaças. Ele forma um vínculo especial com Bumblebe, que se mostra uma líder nata e extremamente inteligente. Enquanto isso, Speed, Aqualade e Masy- também mostram suas habilidades em várias missões de treino. Durante um desses treinos, a nova torre dos Titãs Leste é atacada por um exército de robôs liderados por Brother Bland, um vilão poderoso com um passado obscuro. Brother Bland é um mestre manipulador e estrategista, e ele está determinado a destruir os Titãs e conquistar a cidade. A batalha contra os robôs é intensa e bem coreografada, com cada membro dos Titãs Leste mostrando suas habilidades e coragem. No entanto, Brother Bland revela que seu verdadeiro alvo é Ciborgue. Ele vê Ciborgue como uma ameaça e quer eliminá-lo para garantir seu plano de dominação. Brother Bland usa sua tecnologia avançada para capturar Ciborgue e começar a reprogramá-lo, tentando transformar o herói em uma de suas armas. Os Titãs Leste, liderados por Bumblebe, precisam agora unir forças e resgatar Ciborgue antes que seja tarde demais. Eles mostram um espírito de equipe e determinação impressionantes, enfrentando armadilhas e perigos para salvar seu mentor e amigo. O episódio termina com um clifanjanger emocionante, deixando os espectadores ansiosos para ver como os Titãs Leste vão enfrentar Brother Bland e resgatar Ciborgue na próxima parte. A introdução dos novos personagens e a dinâmica entre as duas equipes de Titãs trazem uma nova energia e complexidade à série. Visualmente, Titãsiste, parte 1 é um episódio cheio de ação e efeitos impressionantes. As cenas de batalha são bem animadas, mostrando a diversidade de poderes e habilidades dos heróis. A nova Torre dos Titãs Leste é um destaque, com um design moderno e cheio de tecnologia. A trilha sonora do episódio complementa perfeitamente a ação e o suspense, com músicas que aumentam a tensão das batalhas e a emoção das cenas mais dramáticas. A atuação vocal é excelente, com destaque para Carrie Python como Ciborgue, que entrega uma performance cheia de emoção e liderança. Titãsiste, parte 1 é um episódio que explora temas de liderança, trabalho em equipe e sacrifício. Ele mostra que, mesmo em face de grandes adversidades, a união e a coragem podem fazer toda a diferença. A introdução dos Titãs Leste adiciona uma nova camada ao universo dos jovens Titãs, prometendo muitas aventuras emocionantes pela frente. Espero que tenham gostado desta análise do 12º episódio da 3ª temporada de Team Titãs. Se você assistiu ao episódio, deixe-me saber nos comentários o que achou e qual foi sua parte favorita. E se ainda não viu, corre para assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!